Bora, que as condições da AgriShow já estão valendo pra você aqui na Santa Emília Volkswagen. Douglas, conta pra gente. Antecipamos os descontos da AgriShow, a Amarok a partir de 20% de desconto e a Saveira a partir de 14% de desconto. E detalhe legal que já está pronta entrega pra você aqui na Santa Emília Volkswagen. Vem correndo aproveitar, tem a Amarok com descontos a partir de quanto mesmo? A partir de 20% de desconto e a Saveira a partir de 14% de desconto. A Anel Vieira e o Contônio Sul com a Fiuz esperando por você. Condições da AgriShow é na Santa Emília.